Meu Deus, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha vai quebrar todos os ossos! Fica no vídeo até o final pra conferir! Ai, ai, bom, eu tô passando por algumas dificuldades na minha vida, então eu vou pegar alguns lixos aqui pra eu poder ver se tem alguma coisa decente aqui... Não sei o que... AAAAAAAA! Devolve o meu lixo! Não é pra catar lixo! Ai, filho, eu já tô todo quebrado, você me atropelou e eu quebrei 12 ossos! Doze ossos? E se for possível eu vou quebrar todos os seus ossos, papai! Nessa aventura eu quero quebrar todos os seus ossos! Ai, que droga! Pessoal, parece que nesse vídeo eu vou quebrar todos os meus ossos! E o bebê-aranha já tá com um explosivo na mão! Yes, eu consegui fugir, seu trouxa, trouxa, trouxa! Então vamos quebrar mais! Vamos quebrar mais! Toma! Toma! Vou quebrar todos os ossos! A melhor forma é fugir do meu filho porque ele tá completamente maluco! Por favor, alguém me ajuda! Eu não quero quebrar mais ossos, eu já quebrei bastante! Volta aqui! Filho, você sabe que batendo você não consegue! Você é simplesmente minúsculo, seu otário! Toma essa, infeliz! Aê, papai! Vai levar! Caiu! Toma! Passei com a moto por cima! De novo, de novo, de novo! Toma! Nossa! Ponto! Já quebrei mais 36 ossos! Quer saber? Eu vou pegar essa sua moto e eu vou sair! Não vai nada! Vai explodir, papai! Agora pode pegar a moto aqui! Vou pegar esse carro, vou pegar esse carro aqui, senhora! Ai, meu Deus! Vou quebrar todos os seus ossos que eu sou o bebê-aranha baguncieiro! Tá tudo pegando fogo, bicho! Olha só! Tem uma moto pra você! Vai te dar uma chance! Filho, vamos fazer o seguinte! Vamos marcar no nosso mapa até o início da estrada e a gente aposta uma corrida, beleza? Tá bom, papai! Três, dois, um, e... E... Vai! Moura, lower! Moura, lower! Não vai bater! Não posso bater! Não fui... Quase! Quase, papai! Ih, bebê-aranha está lá pra trás! Ah, furou meu pneu! Furou meu pneu! Vai bater, vai bater! Vai bater! Moura, lower! Quebra ossos! Ai, droga, droga! Tem que cruzar a moto toda ferrada! Ah, 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 ah! Oh, meu Deus! Toma! Ah! Eu não caí! Ah, 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 ah! Toma! Moura, lower! Ah, ah! Tup, tup, tururururu, tup, ha, ha! Oh, 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 oh! Aqui, aqui... Ah, não! Não! Vai quebrar ossos! Ah, ah! Agora os carros vão passar por cima de você! Papai, vou implantar o caos! Já quebrei mais 53 ossos! Toma! Toma! Eu sou muito mau! Tá, filho, olha, eu acho que a gente poderia mudar um pouco essa brincadeira! Como, papai? Fale as regras pra ver se eu concordo! Vamos saltar de paraquedas no topo do Maze Bank! E se eu ganhar, você para de quebrar meus ossos! Tudo bem, papai! Sabe aí, sabe aí! Filho, a gente já chegou no Maze Bank! Agora estaciona em cima! Tá bom, papai, bem em cima! Opa! Boa, filho! Pula! Yes! Eu sou muito bom em pilotagem! Filho, a minha sorte é que você não pulou do helicóptero e me deixou a deriva no céu! Por quê? Olha! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Se eu desfalto, eu caio! Filho, a gente vai ter que ir ali pra gente fazer... Poder limpar os vidros do prédio! É verdade, mas quero ficar aí! Ah! 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 Quebrou quantos ossos, meu pai, querido? Filho, papai já quebrou 75 ossos e o corpo humano tem 201! É! Agora eu vou apagar seu fogo! Filho, deixa eu perguntar aqui pro meu celular, na verdade, uma coisa... Pergunta! Ei, Siri! Quantos ossos tem o corpo humano? Aqui está o que encontrei na internet! Hum! Eu achei que ela respondia! Eu também! Preferia o Google Assistente! Essa mulher é muito burra, essa Siri! 206! Eu acertei! Parabéns, papai! O que você ganhou com isso? Nada! É verdade, eu sou um lesado! Olha, filho, vamos descer aqui tranquilo? Ah! Não! Tô tá com nada! Você também tá quebrando ossos, né, filho? Tô botando pra quebrar! Agora eu já quebrei 120, porque eu tô todo ferrado! Ah! Papai, o que você acha de a gente comer um samba, hein? Um samba, hein? Isso! Sobe na motoca e vamos lá! Cara, eu adoro comer um samba e eu vou querer um samba e um hambúrguer com... Quer dizer, o sanduíche com pão, com queijo em cima, frango desfiado, um stardom e mel, tomate e alface. Se você gosta disso, bebê? Eu quero com rúcula, pepino, picles e o tempero de lemon peppers! Hum, eu só não gosto de rúcula, de resto eu amasso! Ah, é sim, papai! Adoro! Papai, eu tô com saudade da Ravena! Eu também tô com saudade da Ravena bruxinha, filho! Muito tempo que ela não aparece nas nossas brincadeirinhas! Sim, papai! E ela é uma... linda! Sim, filho! Vamos indo então pro Sumiway! Aqui, Sumiway! Chegamos! Sumiway! Yeah! Sumiway! Vamos comer gostoso, papai! Hum, é que nosso prato já tá aqui, ó! Já tá aqui pronto? Você pediu antes de a gente chegar? Oh yeah, bitch! Yeah, papai! Aqui, deixa eu sentar aqui... Senta aí, papai, que lá vem a história! Que história que você tem pra me contar? Papai, é a história de um filho que queria dar um celular pro seu pai! Celular novo? Ele botou o celular na mesa... Caramba, filho, você comprou o caracol e me deram 13? Vim no dropshipping! Tia Mônica? Isso, papai! Tia Mônica! E daí ela um dia foi mexer no celular e ela explodiu! E quebrou vários ossos! Yeah! Acabei de quebrar seus ossos, papai! Eu tô sem ar! Eu tô sem ar! Papai! Papai! Não, papai! Eu vou fazer um leilão! Toma! Quebrando mais ossos! Papai, revive! Me quebrei! Toma força! Me quebrei! Bota o cropped! Pronto, agora não consegue andar! Eu tenho um presente pra você, papai! Filho, eu engasguei com a comida porque você explodiu tudo! É? Olha o que eu faço com essa moto agora! Se a criança tá achando que eu vou deixar ele me trollar como se eu fosse um idiota! Toma, bebê aranha! Agora eu vou fugir desse moleque que eu não tô aguentando mais ser trollado! Volta, papai! É melhor eu ir pra algum lugar muito escondido porque aí duvido que ele vai conseguir me encontrar! Aqui, 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 ó! Ah, legal, legal! Aqui deve ter alguma escada, cadê? Hum, parece que eu não encontrei! Aqui! Perfeito! Subi! E vou subir aqui também! Ai, ai, agora eu estou super seguro! Bem aqui nesse local! Hum, cadê meu papai? Não! Volta aqui! Não, meu filho! Volta aqui! Ai, moleque chato! Moleque chato! Volta aqui! Não vai quebrar meus ossos de novo! Ai, caraca, velho! Se ele quebrar mais uma vez, eu já vou perder todos os meus ossos! Oi, papai! Nossa, pela vista, baby! Toma! Hahaha! Quebrado! Hehe! Parece que eu quebrei todos os meus ossos! Ah, filho, a sua brincadeira já acabou? Sim, papai! Agora eu vou te drila! Hahaha! Então, agora, bora comer um sorvetinho e ficar tranquilo! Valeu, pessoal! Deixa o seu joinha! Tchau! 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 Tchau!